Rafael, hoje eu tô apaixonado, velho E é tudo por minha conta Então deixa o cachaça pra nós aí, companheiro Nem conto as vezes que você me fazia chorar E pra não te perder tinha que aguentar Saia, disfarçava e engolia o choro Nem conto as vezes que você ficou de mal comigo Sumia dois, três dias pra me dar castigo Só pra eu ir atrás de você feito um bobo As suas atitudes de me machucar Foi o que fez eu te esquecer devagarinho Contribuiu pra esse modo de pensar Que é bom com você, mas é melhor sozinho Eu já corri o mundo atrás de você Já me fiz de palhaço pra te ver sorrir E agora você chora tentando entender Porque tá indo embora e eu tô nem aí Eu tanto fiz que agora tanto faz Não vou perder mais meu tempo com você Eu tanto fiz que agora tanto faz Devagarinho você me fez te esquecer Eu tanto fiz que agora tanto faz Não vou perder mais meu tempo com você Eu tanto fiz que agora tanto faz Devagarinho você me fez te esquecer Eu já corri o mundo atrás de você Já me fiz de palhaço pra te ver sorrir E agora você chora tentando entender Porque tá indo embora e eu tô nem aí Eu tanto fiz que agora tanto faz Eu tanto fiz que agora tanto faz Devagarinho você me fez te esquecer Eu tanto fiz que agora tanto faz Não vou perder mais meu tempo com você Eu tanto fiz que agora tanto faz Eu tanto fiz que agora tanto faz Devagarinho você me fez te esquecer Devagarinho você me fez te esquecer Me fez te esquecer Devagarinho você me fez te esquecer Devagarinho você me fez te esquecer Eu te esquecer aaaaame você Memo é te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Tchau.